Está acontecendo aqui no Shopping Russe, Praia da Enseada no Guarujá, até o dia 20 de fevereiro, a Feira Internacional de Artesanato, evento que conta com expositores de diversos países e diversos produtos à venda nos estandes. A feira é uma grande oportunidade para que os artesãos valorizem a cultura, mostrando a diversidade, criatividade e originalidade de cada país. Aqui ao meu lado, você vê o Tuba, ele é de Senegal. Tuba, o que nos traz a Senegal para esta feira? Oh, nossos handcraftos e tradicionais, criaturas como este. Este quadro de Aréa, os senegalais pláticos lá, os handbags e a joalher de Senegal. E os senegalais gostam muito do Brasil, particularmente aqui no Guarujá. É muito presente para a família? Sim, claro. Você diz que este é a joalha, para descobrir outras culturas. Porque por algum tempo, o que as pessoas閉ham na TV, é diferente do que as dificuldades de África. E assim, eles têm uma parte também na vida, quando é difícil e em algumas partes, você tem que descobrir o que é a cultura dessas pessoas. E isso é o testemunho em Português, o que você vê aqui. Felicidades, meus amigos. Quando você vier aqui, não deixe de visitar Senegal. Este aqui é o Guiro. Ele é do Equador. É um artesão de primeiríssima qualidade. Acompanhe as imagens. Aqui ao meu lado, o Osvaldo. Ele está trazendo para a gente novidades da República Tcheca. O que tem de novidades, Osvaldo? Nós estamos trazendo, para o litoral de São Paulo, o que tem de melhor dos cristais tchecos. Traz materiais com free nickel, ou seja, são anti-alérgicos. Você pode, inclusive, entregar para qualquer pessoa, que ela não vai ficar aquela vermelhinha aqui, enfocada, irritada. Anti-alérgica, free nickel. Isso aí é muito legal. E você também tem um lustre aqui. É muito bonito, por sinal. É. Nós, além das bijuterias, nós estamos também, na parte lustre, com o cristal tcheco. Belíssimo. Vale a pena vocês darem uma olhada aqui na República Tcheca, na nossa Feira Internacional do Artesanato. Está aí para você. Estão sendo expostos peças de decoração, como esculturas, pinturas, tecidos, artigos de moda e produtos que expressam a cultura, a arte de países como Marrocos, Palestina, Paquistão, Peru, Equador, Síria, Líbano, África, Bolívia, República Tcheca e Brasil. Aqui no Shopping Russi, você encontra a Ferreiro. Aqui ao meu lado, o próprio. Falando um pouquinho sobre folhados, ouro e prata. Como é que funciona? Aqui é assim. Nós estamos aqui há 15 anos. Nós trabalhamos com correntes, pulseiras, tornozeleiras. Eu vendo no varejo e vendo no atacado. Nós temos uma promoção que a gente já trabalha há alguns anos. As peças na horizontal da Banca Brincos, Argolas Anéis, R$ 6,00. Se levar duas peças, ganha a terceira, R$ 3,00 por R$ 12,00. Não tem preço igual nessa baixada. Dou dois anos de garantia no banho. Não dá alergia às peças. A gente tem aqui, dá o certificado de garantia. O pessoal, eles comprovam a nossa qualidade. Estamos trabalhando aqui já há bastante tempo. Beleza, quando você vier aqui no Shopping Russe, não deixe visitar esse estande. Ferreiro, folhados de ouro e prata, loja de fábrica. Vamos lá. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal